Rápido, embaixador do futebol Romário. Aí peixe, eu sou embaixador do futebol, mas dou meu chutão em qualquer direção, qualquer assunto, falou? Por exemplo, esse negócio do CPMF. Parece que o Vasco foi o Urico Miranda, não dá pra viver sem ele. Então joga o jogo, vamos fazer o seguinte, prorroga logo esse troço e vamos jogar o jogo. Ou não, né?